As tecnologias estão emergindo, as pessoas estão emergindo, novos valores humanos estão emergindo. Então a hora que eu coloco tudo isso nesse caldeirão, se a gente não começar a tomar as nossas atitudes agora, as pessoas vão tomar atitude pela gente. E a hora que a gente vai ver, pode ser tarde demais. Todo indivíduo é um canal de comunicação em si. Pro mundo. Não mais só pros indivíduos que estão no entorno, mas pro mundo. O fato de todo mundo ter voz não significa que a opinião de todo mundo é um fato científico. Então acho que a mídia é talvez o primeiro a sofrer a beleza e a dor dessa transformação digital. Porque todo mundo é mídia hoje em dia, né? Todo mundo é possível ser um... Eu frio um brinco, né? Todos somos designers porque temos a possibilidade de construir o futuro que nós queremos ter. Só que a gente precisa começar a criar o hoje a partir de uma lente pro futuro. E quem ensina a lente do futuro? O futuro é incerto. O futuro é a complexidade. O futuro é o que a gente nem sabe o que é ainda. O futuro é só uma possibilidade. E o futuro sendo uma possibilidade... Como é que eu navego com isso? Não existe um frame, uma ferramenta que me ajude a navegar pro futuro. Eu acho que pra mim a transformação digital, mais do que tecnologia, né? Porque a transformação digital está muito conectada com a tecnologia, com as transformações que a tecnologia trouxe. Só que da mesma forma que os homens inventam as ferramentas, as ferramentas recriam os homens e assim a gente vai nesse processo evolutivo. Isso é uma frase, já não sei de... Não me recordo agora de quem é. Mas o que eu acredito é que quando a gente fala de transformação digital e olhando agora pra 2020, eu acho que sim a gente tem um cenário de desenvolvimento e evolução de novas tecnologias, tecnologias que vão atingir novos patamares, que vão estar em novos momentos de expansão. Mas, principalmente, a gente vai ter, eu acredito, uma grande evolução da humanidade, dos valores humanos, que podem vir através da tecnologia, ou tão diretamente ligados através da tecnologia. Então, pra mim, a transformação digital, ela é menos sobre a tecnologia em si, e mais sobre a forma como a tecnologia promove oportunidades, formas de pensar, formas de interagir, formas de se desenvolver na sociedade como um todo. Então, alguns exemplos do que é esse mindset, acho que a transformação digital, pra mim, em relação a valores humanos, ou a forma como a gente está se transformando como sociedade, parte num primeiro momento pra uma mudança de pensamento da escassez pra abundância. O que isso significa? Escassez é aquilo que poucos têm, né, que é aquilo que é meu, que eu quero comprar. Então, eu tenho uma Ferrari, uma Ferrari é escassez, poucas pessoas têm, custa caro. Agora, quando eu olho um serviço, quando eu olho um Uber, ele está disponível pra todo mundo, quando eu olho os aplicativos que a gente tem, que trazem informações pra gente o tempo todo, eles estão pensando muito mais em acesso do que em posse. Então, a transformação digital, ela parte por isso, né, sair dessa lógica da escassez pra começar a entrar nessa lógica da abundância. E a abundância é aquilo que, né, que está presente pra todo mundo o tempo todo. Então, isso pra mim é um grande ponto de mudança que vai se intensificar cada vez mais. Acho que um segundo ponto também é o pensamento da exponencialidade. É muito difícil, a gente ouve falar muito de exponencialidade, né, a Singularity, o Peter Diamandis, fala muito de exponencialidade, mas não é um conceito que é muito fácil de se entender, porque a gente está acostumado a nossa vida inteira a trabalhar numa lógica linear. Então, a gente nasce, a gente cresce, morre. Sempre tem uma lógica assim e assim funciona pros negócios também. Então, eu crio um negócio, aí depois que eu criar esse negócio, eu comunico o negócio, crio a minha base de clientes, depois disso eu começo a crescer, aí começo a contratar mais gente, aí vai. Então, o horizonte de desenvolvimento de um negócio, no nosso mindset, ele tem os passos a serem desenvolvidos até lá. E quando eu olho numa lógica de exponencialidade, como tudo já está surgindo digital, como as coisas já vêm com potencial de exponencialidade, porque já estão digitalizados, a lógica de desenvolvimento não é mais uma lógica linear. Então, ela é uma lógica que vem numa progressão muito mais rápida. Então, em vez de eu demorar 10 anos para construir um negócio, posso demorar 2 anos para ter uma base de clientes que representa uma quantidade significativa de pessoas no mundo. Então, isso é muito difícil também a gente se adequar para essa lógica. Então, começar a pensar em abundância, começar a pensar em exponencialidade. E aí, para mim, tem um terceiro ponto, que esse talvez seja até o mais transformador de todos, que é o início de uma tomada de decisão e de colaboração de forma distribuída. Esse, para mim, é o mais complexo, é o mais difícil de entender, mas também o mais interessante, que pode promover muito mais mudanças para a gente como um todo. Então, o que isso significa? Então, de novo, a gente também vem de uma lógica toda pautada em modelos de centralização, de segurança, de tomada de decisão, pautadas na centralização. Então, eu sempre tenho um chefe, eu sempre tenho um banco central, eu sempre tenho um presidente, eu sempre tenho um guru, eu sempre tenho alguém que vai tomar uma decisão, que vai entregar o caminho, que vai criar uma lei, que vai... Agora, quando eu olho para isso, a gente acha que esse é o máximo da segurança, da segurança em relação a dados, segurança em relação a tomada de decisão, segurança... Então, quando eu olho para isso, parece uma forma muito segura, mas é o que a gente está acostumado. Só que, quando eu olho para modelos mais distribuídos, eles são muito mais seguros, porque, vamos supor, se o hacker invadem o banco central, cara, tudo ali já acaba embaixo. Agora, se eu tenho um modelo de segurança que é pautado na rede, então, é muito difícil hackers invadirem um modelo que está distribuído como um todo. Então, essa, por exemplo, é a proposta do blockchain, que é uma tecnologia, não necessariamente é uma tecnologia nova, então, ela já vem aí com uma união de tecnologias, de coisas que já vinham, mas ela promove um pensamento, um entendimento, que pode levar negócios, instituições, humanidade para um outro lugar. e aí, para mim, esse é o maior desafio, porque, se eu olho hoje, falo de transformação digital para as organizações, e as organizações querem colocar tecnologia, digitalizar tudo, eu vou colocar uma ferramenta na mão de um cara que ele não vai saber toda a potência que aquilo tem, então, ele vai acabar fazendo as mesmas coisas de sempre com uma tecnologia que pode ir para um outro lugar. Então, é um desperdício de tecnologia, é um desperdício de gasto, é um desperdício de grana. Então, o que eu vejo hoje como transformação digital para 2020, é as pessoas se aprofundarem, entenderem um pouco mais o que é esse tal do, eu vou chamar de mindset digital, mais importante do que a tecnologia em si. E, claro, você tem que estar também muito aberto e muito curioso em relação às novas tecnologias. Então, acho que essas quatro características que eu acabei falando, de eu pensar a abundância em vez da escassez, o pensamento exponencial em vez de pensamento linear, olhar de uma tomada de decisão de uma forma distribuída e não mais centralizada, e a curiosidade e afinidade para novas tecnologias, para mim, são parte dessa grande mudança da transformação digital que vai vir nas pessoas mais do que até nas próprias tecnologias. Acho que não existe uma... ou é ou não é, né? Não é ou é. Acho que é um processo. Tudo é um processo. Acho que o processo de desenvolvimento de mindset digital, de mindset focado para a inovação, para coisas novas que estão emergindo, ele pode começar de várias formas. Ele pode começar a partir da interação com tecnologias. Então, pegar tecnologias, trazer, pode. Ele pode vir de várias formas. Mas eu... Todo o meu discurso, a minha forma de falar, a minha lente de mundo, ela está pautada essencialmente no design. Então, o que eu acredito e o design que leva à inovação. Então, o que eu falo, tudo o que eu falo aqui está pautado nessas duas grandes lentes. A lente do design que leva para a inovação. Por que eu estou dizendo isso? Que outras lentes, outros olhares podem funcionar para diferentes contextos. É o que eu sempre falo. Se eu estiver ainda dentro de um contexto industrial, o contexto industrial funciona daquele jeito, não tem... não queira evoluir, ou seja, uma estratégia da organização aquilo em algum dia, morrer ou não evoluir, ou ficar ali mesmo, tudo bem, funciona. Eu preciso... Mas se a gente quer adotar, isso é o que eu acredito também, como própria evolução da humanidade, que o modelo industrial, ele veio de um contexto... ele veio em um contexto em que ele fazia sentido. quando tinha menos gente no mundo, quando você não entendia muito bem a lógica do... e aliás, até o pensamento linear também da cadeia de produção, eu extraio as coisas da natureza, jogo na natureza e some. Hoje já não tem mais isso, não some, porque é muita gente, é muita coisa, é muita extração, é muito... Então, eu acho que para uma própria evolução do ser humano, a gente precisa começar a pensar de uma forma diferente. Acho que as indústrias, da forma como elas estão hoje, elas precisam ser repensadas, os negócios, da forma como eles estão hoje, precisam ser repensadas, a economia da forma como ela está hoje precisa ser repensada, os modelos que a gente tem hoje, sociais, precisam ser repensados, os modelos educacionais precisam ser repensados. Então, por que não aproveitar essa oportunidade de mudança de pensamento para começar a mudar como um todo, como seres humanos? então, eu acho que essa lógica da mudança do pensamento ela pode vir de diferentes lugares e eu gosto de acreditar, e eu acredito que hoje, se a gente for pensar em campo de transformação digital para inovação, porque hoje a gente está pensando em transformação digital, você pode se atualizar ou você pode querer puxar a frente e ir além e ir para um campo de protagonismo, de liderança e tudo mais. E eu acredito que o design é uma lente que traz muita coisa, é um bom começo também, inclusive, para a entrada no universo digital. Por que isso? Porque o design ele traz alguns componentes que fazem parte da transformação digital. Primeiro, o design ele propicia esse olhar, esse entendimento e esse navegar na complexidade. E o que é o mundo, o contexto de mundo principalmente das novas tecnologias e olhando nisso que a gente falou, se não um contexto de extrema complexidade. Então navegar nisso, o design ajuda a navegar nisso, ele já traz competências que são competências interessantes para atuar nessa transformação digital. O design também ele traz como essência o desenvolvimento de experimentos, de protótipos, de tangíveis para o aprendizado. E como as tecnologias são coisas que estão emergindo agora e precisam ser testadas, então essa lógica do experimento e teste, experimento e teste aprendizado, também faz parte do contexto das tecnologias hoje. Então tudo isso eu consigo desenvolver nas pessoas sem necessariamente estar linkado com alguma tecnologia possível. Então outra lente que o design traz para mim, que hoje eu acho que é fundamental, é a lente do centrado nas pessoas, trazer essa lógica do humano. Por quê? Porque as tecnologias elas são muito boas, elas podem trazer coisas muito boas, mas elas podem trazer coisas muito ruins também. Então a gente vê tecnologias sendo usadas para o mal, eu vejo reconhecimento facial, coisas que excluem pessoas, tecnologias que teoricamente surgem para trazer conceitos de igualdade, mas elas são usadas na verdade em processos de exclusão. A gente vê a tecnologia sendo usada na China, por exemplo, é um grande motor da economia mundial, aquilo tudo acontecendo, mas eu estou falando de uma ditadura, eu estou falando de pessoas livros que são queimados, estou falando de pessoas que têm acesso ou não a serviços públicos a partir da nota que ela tem, a nota é definida a partir de um único cara que está no governo que define tudo. Então quando você olha para esse contexto como um todo, trazer um pouco do design para a transformação digital, pode ser muito bom, muito interessante para a gente chegar em caminhos que talvez façam mais sentido para o mundo que a gente está vivendo hoje e para o mundo que a gente quer criar daqui a pouco, que a gente precisa começar a criar agora, porque as tecnologias estão emergindo, as pessoas estão emergindo, novos valores humanos estão emergindo. Então a hora que eu coloco tudo isso nesse caldeirão, se a gente não começar a tomar as nossas atitudes agora, pessoas vão tomar atitude pela gente e a hora que a gente vai ver pode ser tarde demais. Então não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso, acho que pode vir de várias formas e acho que é um processo e esse processo não tem um caminho certo, um caminho exato para chegar até a transformação digital. Tem o contexto das pessoas, das organizações, o que elas querem construir, o que é mais importante, e o que é mais emergencial. E aí um outro ponto para mim do design que é fundamental, que assim, o design ele atua com aquilo que emerge. Então não é o plano criado para chegar até lá, mas com aquilo que emerge. Quando a gente está falando de novos contextos de complexidade, de não saber a resposta, de tecnologias que estão emergindo que precisam ser experimentadas ainda, atuar com a emergência é um ponto fundamental também para se criar coisas melhores. o primeiro que eu vejo é que toda pessoa, todo indivíduo é um canal de comunicação em si, para o mundo, não mais só para os indivíduos que estão no entorno, mas para o mundo. Isso já é a revolução em si das mídias, de uma forma geral, da comunicação como um todo. E aí, como tudo, a gente precisa olhar isso com cuidado, porque de um lado a gente tem o empoderamento das pessoas, a possibilidade de voz, de opinião, de colocar coisas para chocar com o mundo e, ao mesmo tempo, a gente está vivendo por um outro lado uma necessidade de controle. Então, a gente vê os governos, a gente vê as próprias empresas tentando controlar os dados, as informações, a forma como as informações chegam. Então, esse é um terreno bastante perigoso, na verdade, porque a gente pode chegar a lugares não muito legais. Então, a gente vê hoje um domínio, um controle sobre as notícias, então, você vê os escândalos, Cambridge Analytics e os fake news e os grupos de WhatsApp, aquelas coisas que estão eclodindo e emergindo por aí, a forma como as pessoas interagem com aquilo e isso, de certa forma, é um tanto perigoso porque a gente ouve coisas que a gente não ouvia há décadas, né? Os terraplanistas, né? As pessoas que negam ciência, pessoas que negam... Então, isso é, de certa forma, é um tanto quanto assustador desse lado, porque o fato de todo mundo ter voz não significa que a opinião de todo mundo é um fato científico, né? Ou é um dado, ou é uma coisa que é, de fato, né, evolutiva no processo do conhecimento. Então, acho que as pessoas ainda estão confundindo um pouco isso, porque talvez seja tudo muito novo, né? As pessoas como esse canal de comunicação. Então, eu acho que é um terreno bastante delicado, né? Nesse sentido. Mas, por outro lado, eu vejo que isso também é o que abriu portas, né? As pessoas estarem conectadas, estarem conectadas com o mundo inteiro, conseguirem desenvolver propósitos e negócios de uma forma distribuída. Tem um camarada que chama Jeremy Rifkin, que ele fala do custo marginal zero, né? Então, hoje, todo mundo tem... Hoje, o custo marginal da produção de um monte de coisas vai chegar a zero. E acho que a mídia, a comunicação começou já nisso, né? As pessoas produzem... Os youtubers produzem muitas das coisas do computador da casa deles. No primeiro momento, até, conseguirem dinheiro para fazer alguma coisa um pouco mais profissional. Mas, um celular... Com um celular na mão, você consegue produzir conteúdos e bons conteúdos para distribuir por aí. A gente está começando a produzir energia, né? A gente tem as grandes distribuidoras de energia por aí, mas a gente está começando a produzir a nossa própria energia e vender isso. Então, daqui a pouco, a gente vai começar a ter a produção, o controle da produção e da distribuição como indivíduos. Então, isso muda a lógica do contexto e do mundo como um todo. Então, eu vejo que os processos de mídia, eles estão, de certa forma, evoluindo. E aí, eu vejo muitas empresas, o contexto, né? De transformação de muitas empresas. Então, eu vejo muitas empresas, agências de publicidade, né? Mesmo agências tradicionais tradicionais de design, empresas que trabalham com televisão, todas elas estão correndo atrás do prejuízo, porque todas elas estão com o modelo de negócio em cheque, porque talvez não faça mais sentido. Essas grandes redes de televisão sendo reconstruídas, grandes modelos de agências sendo também repensados, sendo reconstruídos. Então, acho que a mídia é o primeiro a sofrer a beleza e a dor dessa transformação digital. Porque todo mundo é mídia hoje em dia, né? Todo mundo é possível ser um... Eu brinco, né? Todos somos designers porque temos a possibilidade de construir o futuro que nós queremos ter. E, ao mesmo tempo, todos somos mídia também porque temos a possibilidade e a facilidade, o acesso de comunicar tudo aquilo que a gente quer, enfim, comunicar ou desenvolver ou construir por aí. A mídia, ela estava muito acostumada a trazer a informação, a trazer o entretenimento de uma forma muito unidirecional, né? Então, eu tenho o horário, eu tenho o Jornal das Nove, a novela da... Eu tenho o Jornal das Sete, a novela das Nove, né? Sempre tenho, de manhã, a programação das crianças, aí vem a Ana Maria Braga ou alguma pessoa ensinar culinária e sempre tinha a programação, então era uma coisa muito unidirecional. com o acesso à tecnologia, as informações, isso muda, a forma como a gente consome conteúdo, informação, entretenimento, mudou radicalmente. Então, as empresas precisam acompanhar esse processo de mudança. E a gente começa, eu vejo que o que a gente vê hoje é meio que um encontro, um afunilamento de muitas coisas no mesmo lugar, porque eu não olho só mais o entretenimento como um entretenimento só para me divertir, mas é um entretenimento para me divertir, para aprender, para ir para um outro lugar, para fazer contatos, para gerar negócio, para melhorar a minha vida social. Então, quando você começa a ter esse encontro, mais do que nunca é necessário você conhecer cada vez mais a pessoa que é o teu público. E aí a gente entra em outro dado aí, fundamental da transformação digital, que é os dados, que são os dados. e aí é outro assunto super polêmico nesse contexto, porque para conhecer cada vez mais as pessoas, acho que o desafio não é nem ter os dados, porque os dados todos estão aí. E a gente tem acesso, as empresas têm acesso aos dados, porque a gente como consumidor ainda, e que nós deveríamos ter a posse de todos os nossos dados e nós não temos, esse é um outro, enfim, outro contexto super delicado da transformação digital e tudo que a gente viu por aí, mas assim, os dados estão aí, as empresas têm os nossos dados, mas elas não sabem o que fazer com esses dados, porque elas ainda olham para esses dados pelo mesmo processo, a mentalidade industrial. No máximo, eu consigo separar sexo, gênero, classe social, quanto dinheiro tem, mas isso não faz mais sentido nenhum separar a target público por essas classificações, porque as pessoas são muitas, as pessoas são muitas e muitas ao mesmo tempo em tempos diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, então você ter, transformar esse monte de dados que você tem para começar a coletar um pouco mais momentos e histórias, porque pessoas, acima de tudo, são histórias. Nós somos o que nós somos hoje pela bagagem que a gente trouxe da nossa vida de histórias, a gente nada mais é do que histórias, por isso a comunicação é tão importante no processo evolutivo de desenvolvimento do ser humano, porque a gente evoluiu a partir da nossa capacidade de comunicação, a gente começou a contar histórias, isso gerou legado, isso criou os imaginários coletivos, tudo isso a gente depende, a gente é um bicho que é um bicho de comunicação, que evolui, a gente troca, a gente pensa, a gente colabora, o que são as dinâmicas de brainstorming, se não o processo de comunicação, de colaboração, de troca, de entendimento, então entender um pouco mais essas dinâmicas de comunicação e de troca é fundamental para que os veículos, eles possam evoluir, então entender as histórias das pessoas é muito mais importante, essa é a minha visão, é muito mais importante do que ter os dados blocados e dados separados, porque, cara, quem compra carro hoje? acho que ninguém deveria, mas um monte de gente compra carro ainda, porque tem contextos diferentes aí, vai, por que as pessoas mudam de carro? Porque elas ganharam na cena ou porque em uma loteria, ou porque elas ganharam um aumento, trocaram de emprego, mudaram de família, ficou solteiro, teve um filho novo, então tudo isso são o que? São histórias, não são só dados, a hora que você entende as histórias das pessoas, elas começam a enriquecer um pouco esse contexto, a hora que eu entendo maior esse contexto, eu consigo entregar para esse cara uma comunicação, um entretenimento, uma forma, seja lá o que for, que ajuda a enriquecer e melhorar a vida desse cara num outro patamar. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, só um exemplo, que eu acredito uma trans... a educação hoje, né, enfim, os modelos estão mudando, e as pessoas estão falando muito hoje de lifelong learning, né, aprender ao longo da vida, não é mais só na escola, e aprender ao longo da vida significa em qualquer lugar, aqui pode ser um processo de aprendizagem, está sendo um processo de aprendizagem muito interessante entre a gente, a troca de informações, então isso é uma troca, isso é um modelo, isso aqui virou uma sala de conversa que está levando a gente para um outro lugar, ou refletir coisas diferentes, então isso também é um processo de aprendizagem, e a hora que eu olho para isso, e eu vejo hoje, as grandes empresas de comunicação, talvez a grande disrupção do modelo educacional não venha das escolas, talvez venha desses novos, novas companhias de entretenimento e comunicação, de uma Disney, de uma Netflix, por quê? Porque quando eu assisto hoje um Chernobyl, né, se tiver alguma base, e aí tem de onde ver as informações, as coisas como acontecem, tirar um pouco a lente do romance, né, do que é ficção, o que é realidade, mas talvez eu tenha aprendido muito mais ali, sobre o contexto da explosão, do que o que eu aprendi na escola, nos livros de história, porque ali eu sentia as pessoas, eu consegui me projetar num contexto, né, esse é o poder da arte também, né, quando eu leio, legal, minha mente me projeta lá, mas a hora que eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu estou trabalhando com muito mais sentimentos, muito mais processos, né, de, de recebimento, muito mais processos de recebimento de informação que me levam para outro patamar de compreensão do que aquilo está querendo dizer. Então a educação, ela está, ela precisa ir, né, esses modelos mais híbridos de comunicação, de tecnologia, então talvez uma revolução da educação venha através disso, então, de uma Netflix, de uma Disney, de um sei lá o quê, então acho que, que esse, essas novas mídias que estão emergindo, esse novo contexto, né, de olhar para as pessoas, a forma como está vindo, a gente tem muita oportunidade, e as oportunidades estão todas ficando por aí, só que como você bem disse, né, as pessoas estão ainda olhando, querendo defender aquilo que é o antigo, aquilo que já não está fazendo mais sentido, segurando a corda para ver até que horas ela arrebenta, e ela está quase arrebentando em muitos, em muitos contextos, em vez de olhar para o campo da oportunidade, que tem muita coisa emergindo e muita coisa aí para, para ser criada, as pessoas estão pedindo, se a gente olhar pela janela e fora das organizações, né, e ver o que as pessoas estão fazendo na rua, a gente vai ver um campo de oportunidade incrível para começar a criar coisas novas a partir do, dos contextos de digitalização, de tecnologias, de mudanças digitais. Quando a gente tinha pouco acesso a diferentes meios de comunicação, a gente era mais bombardeado por determinados níveis de notícia, porque a gente não tinha escolha. hoje a gente tem escolha e com o, né, com todo mundo podendo ser uma fonte de notícia em si, a possibilidade de notícias que a gente tem hoje são infinitas. então eu não sei se perdeu a qualidade, eu não, acho que não, porque a gente tem muito mais acesso a muito mais informações, acho que esse é um ponto. Eu não sei se, se falando de jornalismo especificamente, né, de jornais, de jornalistas em si, mas eu olho hoje todo mundo como uma boa, uma boa, pode ser uma boa fonte de informação, e aí a importância da curadoria, talvez jornalismo hoje, tem essa coisa do investigar, trazer à tona, né, coisas que estão escondidas, mas também de curar coisas pra gente, que tem muita coisa, muitas informações acontecendo ali. Então, acho que, eu não sei se piorou, acho que a gente tem acesso a muito mais coisas, como a gente tem acesso a muito mais coisas, muito mais gente podendo falar, tem muito mais porcaria circulando por aí também. Então, acho que esse é um ponto. ao meu ver, o que é mais importante para o jornalismo não é nem necessariamente a qualidade em si ou não, porque acho que a qualidade é um conceito um tanto quanto relativo, tá, porque a gente tem notícias, jornalistas que têm viés ideológicos, viés mercadológicos, viés políticos diferentes, então, mas ao meu ver, o que é mais importante nesse ponto é os índices de liberdade de imprensa. mais do que a qualidade que a gente tem em si ou não, porque a liberdade de imprensa é um fator fundamental para o desenvolvimento e a evolução da democracia. Então, quando você fala assim, é bom jornalismo ou mau jornalismo, eu acho que quando a gente tem espaço para todo mundo, as coisas emergem e a gente pode comparar e tomar nossas próprias decisões. Quando a gente não tem espaço para isso, é bombardeado por coisas com menos possibilidades, independente de ser bom ou de ser ruim, porque é uma coisa que é boa para você pode ser ruim para mim e a gente começa a entrar numa questão ideológica, viés político, viés... Então, acho que o mais importante é que a gente tenha sempre níveis e índices elevados de liberdade de imprensa, independente de se é bom ou se é ruim, se é ideológico ou se não é ideológico, se é certo ou se é errado, se é, enfim, falso ou verdadeiro, o importante para mim é o nível de liberdade de imprensa, porque é onde você vê, onde tem mais ditaduras, processos mais fechados, o nível de liberdade de imprensa é baixíssimo. Então, pode ser incrível a qualidade, a qualidade estética, a qualidade informativa, o alinhamento político, pode ser incrível, mas não dá possibilidade para que as pessoas desenvolvam, o exerçam, o pensamento crítico, o raciocínio, a busca, a escolha, o desenvolvimento, a conexão, enfim, então, para mim, o ponto fundamental e essencial do jornalismo é a liberdade de imprensa. O resto, a gente acha, busca, a gente tem que correr atrás, e como tudo que a gente está aprendendo, a gente é criança, neném ainda, nas mídias, então, é tomar um pouco de cuidado, pesquisar um pouco melhor as fontes, os grupos de WhatsApp no Brasil estão bombando com, enfim, com coisas horrorosas, notícias falsas, criadas, criadas intencionalmente, né, então, acho que, enfim, esse é um caminho que, e aí, inclusive o Brasil, discutindo agora, né, liberdade de imprensa ou não, com casos que estão acontecendo lá, de vazamento, de informação, e de coisas que estão emergindo, e decisões estão sendo tomadas por juízes, para, enfim, diminuir liberdade de imprensa, ou diminuir pessoas, ou coagir pessoas, então, esse é o caminho que eu vejo hoje, o que está acontecendo no Brasil, hoje, é um caminho que não é um caminho legal, independente da qualidade de informação, de onde vem, do viés ideológico, porque quando a gente tem liberdade, e tudo disponível, é o ambiente, para mim, que é ideal, para a gente aprender, e evoluir, e chegar em outros lugares, porque acho que a gente tem que evoluir muito ainda, nesse sentido, aprender, brincar com os dados, de onde vem, para que eles servem, enfim, eu tenho duas filhas pequenas, eu também sofro um pouco desse, desse, desse choque, né, de geracional, e de contexto, e não olhando do lado, né, o lado reacionário, não, eu gostaria que tivesse evoluído muito mais, os processos, né, de, os modelos, os processos de, de educação, e eu acho que, acho que, bom, primeiro, os modelos educacionais, eles foram criados à luz do modelo industrial, eu tenho fábricas, eu preciso capacitar pessoas, para que elas ocupem lugares específicos, dentro de, de um, de modelos operacionais, então, é legal, então, até hoje a gente é assim, né, eu, eu gosto de humanas, aí eu vou para marketing, aí eu estudo marketing, me formo em marketing, faço um MBA em marketing, faço uma pós-graduação, né, um mestrado em marketing, faço um, um doutorado em ciências do consumo, complicado, é um nicho do marketing, então, a gente vai se formando como especialista, porque, a gente se espelha, o nosso processo de, de educação, ele está espelhado no, 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 no processo de mercado, e o mercado ainda bebe muito da fonte do modelo industrial, então, quando eu olho para isso, né, eu vou, por que eu me formo especialista hoje? Para ocupar uma caixinha, que está aberta em alguma empresa, e com isso, entregar um, 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 um serviço para a comunidade, ter um trabalho, né, ajudar a operar o sistema como um todo, ganhar meu salário, conseguir me desenvolver, criar uma carreira, então, quando eu olho para, para isso, para esse modelo, eu acho que o principal, é, o principal, é, a principal perda que a gente, que a gente tem, é justamente, preparar pessoas para, é, interagir com, a novidade, com coisas que estão emergindo, né, com novas tecnologias, novos modelos de pensar, porque o modelo educacional, ele não, ele não propõe que a gente interaja muito com isso, né, então, é, sim, os nossos filhos, hoje eu tenho um emprego, eu tenho um emprego, né, eu não tenho um emprego, hoje eu sou um empreendedor, eu presto serviços, eu crio negócios, que, e tem um título, que eu mesmo inventei, ou que era, fazia parte das coisas que eu, que eu faço, e que, eu não, eu não estudei para isso, eu não me formei para isso, né, ainda bem, porque talvez, eu fui formado em comunicação e marketing, olhando a evolução que o comunicação e marketing teve, talvez eu não fizesse o menor sentido dentro dos modelos, né, tradicionais de comunicação e marketing, então, eu evoluí, fui para um, fui para um outro lugar, então, eu compartilho desse mesmo anseio, de que, cara, o que minha filha vai ser, a não ser que ela ainda tenha, talvez, né, uma afinidade com, com profissões mais, mais clássicas, né, com médico, mas vai mudar radicalmente tudo nos próximos, nos próximos anos, né, então, não vai ser, muitas coisas que ela vai aprender, vai, vão precisar ser mudadas, e como eu, hoje, né, sócio de uma escola de inovação, né, quando eu falo design thinking, inovação, e as pessoas vêm querendo aprender isso, eu trabalho muito com, com o público adulto, né, pessoas já formadas, pessoas que já estão no mercado de trabalho, que muitas vezes tem bons cargos por aí, parte do meu trabalho como escola de inovação, nada mais é do que resgatar a potência criativa das pessoas, porque elas perderam isso ao longo do desenvolvimento escolar, ao longo do desenvolvimento educacional, ao longo do desenvolvimento do mercado, porque cada vez, né, a gente é preparado para ter certeza, seguir modelos, criar caixinhas, porque esse é o modelo, né, o modelo científico, né, eu olho, observo aquilo que já foi, e aí eu entendo as bases do hoje, e isso me forma, então, a gente sempre fica olhando para o hoje, a partir da lente do passado, só que a gente precisa começar a criar o hoje, a partir de uma lente para o futuro, e quem ensina a lente do futuro? O futuro é incerto, o futuro é a complexidade, o futuro é onde a gente não sabe o que é ainda, o futuro é só uma possibilidade, e o futuro sendo uma possibilidade, como é que eu navego com isso? Não existe um frame, uma ferramenta que me ajude a navegar para o futuro, existe sim uma série de competências, de skills, de mindsets, que me ajudam a navegar e abrir oportunidades para aquilo que seja mais desejável para a gente, mas não que aquilo, não que vai ser, então a gente adora os Nostradamus da vida, que ele adivinhou que em 1900 ia morrer o mercado, então, todo esse pensamento preditivo, de evolução da humanidade, ele não funciona, e a nossa sorte é que o ser humano é muito ruim mesmo em prever coisas, ainda bem, senão a gente já teria sido destruído por esse terminador do futuro, porque a gente adora desgraça, Black Mirror, inclusive a gente adora interagir com tecnologia, em tecnologia para provocar desgraça, porque é o que vende, porque é o que dá, enfim, são possibilidades, ainda bem que a gente cria isso, mas a gente precisa aprender com isso, e falar assim, olha, isso não é um caminho legal, então vamos começar a criar coisas novas, para ir para um outro lugar, e aí voltando na lógica do storytelling, tem uma estudiosa de campus de futuro, que chama Monica Billskate, e ela já teve uma interação com a gente lá no Brasil, e ela fala assim, que hoje nós estamos vivendo uma crise de imaginação, por quê? Porque todas as nossas narrativas, todo o nosso storytelling, ele está pautado em narrativas muito pobres, narrativas muito pequenas, e pequenas eticamente falando mesmo, moralmente falando mesmo, então todos os filmes de Hollywood que a gente vê, as coisas, então as narrativas, aquela sempre a mesma jornada do herói, sempre o homem salvando a mocinha, sempre a princesa e as lutinhas, todas essas narrativas, elas vão impregnando na gente, e a gente vai tomando essas narrativas como verdade, porque a gente não tem outras narrativas como possibilidade, então se a gente não tem, não tem acesso a novas possibilidades de narrativa, como é que a gente vai criar novos futuros? Então o papel, até voltando, fazendo já um empacotamento, de todos esses assuntos que a gente falou, olhando novas possibilidades, novo mundo que se abre, novas possibilidades de trabalho de comunicação em mídia, talvez o grande desafio da mídia, da comunicação hoje, seja mostrar para o mundo, novas possibilidades de narrativa, que a gente pode criar mundos melhores, mundos mais interessantes, possibilidades mais incríveis, mais legais, melhores para as pessoas, melhores para o planeta como um todo, mas a gente precisa começar a criar isso, e para começar a criar isso, eu preciso ter um empoderamento criativo, eu preciso ter imaginação, explorar esse lado que a gente perde lá atrás, nas escolas, e começar a comunicar isso como uma forma de entretenimento, mais interessante para as pessoas, do que só aquelas narrativas, que são todas muito parecidas, muito iguais, sempre as pessoas que vêm do mesmo lugar, que são do mesmo gênero, que dizem as mesmas coisas, então tem filmes que você assiste, e fala assim, eu não já assisti a esse filme, cara, a narrativa é a mesma, de 200 filmes que a gente viu lá atrás, então criar novas narrativas, de novas possibilidades, faz parte para mim do papel dos mídias, que estão por aí criando conteúdo, para a gente poder inspirar as pessoas a criar mundos melhores, coisas melhores, lugares mais interessantes, porque se você olhar, cara, e começar a perguntar com as pessoas, hoje, principalmente no Brasil, o clima de polarização, as pessoas não conversam, as pessoas não conversam, as pessoas brigam, e aí quando as pessoas não conversam, elas brigam, não tem possibilidade de troca, se não tem possibilidade de troca, não tem possibilidade de criação de algo novo, então a gente se fecha em bolhas, esse é o perigo, de toda polarização, e que está começando a viver no Brasil hoje, então a polarização não é para ver quem se sobrepõe um outro, pode ser que um sobreponha, o outro sobrepõe, mas se a gente não ampliar, as nossas possibilidades de narrativas, e criar um ambiente fértil, para que isso possa ser co-criado, a gente não vai conseguir chegar a lugares novos. Eu acho que primeiro, eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade, primeiro assim, não uma dificuldade, mas um, pelas notícias, pelo que vem por aí, de entendimento do que é a própria democracia em si, o que é a democracia, o que é que ela é, muitas vezes falam, é o poder do povo, é o poder, não, não tem poder, a democracia é justamente o contrário, a democracia talvez seja o poder, mas o poder de pequenas coisas, se alternando nesse caminho, nesse processo como um todo. Então, a democracia como essência, para o meu entendimento, ela vem, justamente, de processos de desconstrução de autocracias. Então, a democracia, ela é a desconstrução de uma autocracia. Então, ela não é o contexto que é, ou não é, nós somos ou não somos democracia. Portugal é democrático, o Brasil é democrático, só que a gente tem níveis, né, de democracia diferentes. E a gente, talvez, no Brasil tenha, esteja muito mais próximo da autocracia do que Portugal, talvez, pelo pouco que eu conheço hoje, pela evolução que a gente teve. Então, acho que eu gosto muito desse entendimento de democracia como a desconstrução, a destituição de autocracias. E quando você olha nesse modelo, significa o quê? Significa que eu preciso, sim, da liberdade de imprensa, da qualidade de tudo que está acontecendo. Significa que eu preciso ter espaços para a discussão, então, modelos de regulação, de discussões que não levem à polarização, que não levem à guerra, mas que possam se abrir para cocriações e para lugares diferentes. Então, quando eu olho para esse contexto, a democracia não é um lugar estático. A democracia é um lugar em evolução. E a gente tem hoje, né, contextos do mundo que são muito mais evoluídos do que outros e todos estão dentro de um conceito de democracia. Então, a gente vê agora uma Venezuela, né, a Venezuela era uma democracia, hoje já não é mais, já está, já virou uma autocracia, já está indo para um outro caminho. Então, a lente disso, ela é muito, ela é muito delicada nesse sentido. Até porque, quando eu falo de desconstrução de autocracias, a gente também, ao mesmo tempo, muitas vezes, no nosso mindset, a gente está procurando um líder, um grande, né, eu acho que a América Latina como um todo, óbvio que a Europa também, mas eu vou falar de um contexto que eu conheço um pouco melhor, mas a América Latina como um todo sempre teve um desejo, uma tara muito grande por grandes personagens, grandes líderes que vão salvar a humanidade. tá tudo na merda, tá tudo do mesmo jeito. Não é um grande cara que vai salvar todo mundo, é a gente, com a gente mesmo, criando coisas novas e possibilidades para todo mundo que vai fazer emergir. Isso não significa o poder do povo, da maioria, não. Significa voz para todas as pequenas minorias que existem no processo. E esse campo de discussão, esse campo de regulação de conflitos, sem guerra, é democracia. Esse campo de notícias que são comunicadas abertamente de transparência, é a democracia. Esse campo de desconstrução de grandes lideranças que têm uma visão única e querem ir para um único lugar e para esse contexto mais de possibilidades, é a democracia. Então, sempre quando eu olho contextos hoje onde eu tenho uma autocracia muito forte, uma visão ideológica muito direcionada para um caminho único, quando eu tenho a imprensa que sofre com processos de investigação, de liberdade, de fala, quando eu olho, quando não é muito claro os processos e as tomadas de decisão, quando eu não tenho a base da democracia que a gente vê hoje, a autonomia de diferentes poderes, os poderes muito juntos, atuando em conchar, tudo isso é contra, ainda podemos viver democracias mas caindo índices democráticos. Então, o que eu vejo que a gente pode construir cada vez mais como olhando a diminuição de autocracia para modelos democráticos com novas tecnologias emergindo, eu vejo que a gente pode criar muita coisa legal. Tem o perigo, de uma China, de lugares onde a gente está vendo que usou tecnologia para o mal, mas se você olhar tudo aquilo, voltando lá no começo, todos aqueles fatores que eu citei, tanto de pensamento do design quanto do tal do mindset digital, eles tateiam a democracia, pensar de uma forma distribuída, tomar decisões de uma forma mais distribuída, pensar de uma lógica não da posse, mas da abundância, então tudo isso pode favorecer a evolução da democracia. mas isso, de novo, depende, como a gente não tem uma grande pessoa, vai vir uma grande mão e vai falar assim, agora nós somos democracia e viva, porque isso é uma autocracia, então isso a gente precisa aprender a viver nesse modelo ainda. Então, eu acho que sim, a gente tem que evoluir, mas a gente também tem que, enfim, ainda, mais de 50% do mundo hoje não vive sob autocracias, ainda. Então a gente fala de um lugar super, contexto super privilegiado, porque a gente está aqui, em Portugal, bacana, governo legal, tecnologia vindo, o contexto não tem acesso, acesso à educação, acesso à saúde, de você tem problema, tem coisa cara, não sei o que, tem um monte de problema, sempre tem, mas os problemas mudam de acordo com o conteúdo. Se a gente olhar hoje no contexto mundial, mais de 50% do mundo hoje vive sob domínio de autocracias ou ditaduras. Cara, então a gente tem muita coisa para evoluir ainda, e se a gente não tomar cuidado, porque o processo da autocracia sempre é o domínio, o comando e o controle, pum. Então se a gente não tomar cuidado, a gente pode perder o jogo, assim como está acontecendo no Brasil, assim como está acontecendo em alguns países da América Latina. Então tem muita coisa para acontecer ainda, que podem acontecer com a ajuda das tecnologias, mas tem muita coisa que pode regredir também com a ajuda das tecnologias. Por isso que é muito mais importante para mim o mindset do que a tecnologia em si. Na essência, bebe muito das coisas que a gente já falou, a relação da posse e do acesso. Por isso que a gente vive hoje o que se chamou de oligarquias digitais, porque hoje o acesso ao desenvolvimento de novas tecnologias vem de poucos lugares, de poucas pessoas que têm muito dinheiro. E elas estão sendo usadas a favor do quê? Do desenvolvimento de mais mercado, de mais dinheiro, de mais... Então a lente pelo qual as novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, estão sendo projetadas, talvez não seja a melhor lente para a gente criar o futuro que a gente quer criar. Então o que a gente precisa fazer no primeiro momento é temos que pensar com esses caras, mas aí também criar esse campo de tensão para que não fique tudo dominado da forma como eles querem. Mas eu acho que principalmente a gente precisa criar modelos de acesso ao desenvolvimento de tecnologia. de acesso ao aprendizagem, ao desenvolvimento, à curiosidade de novas tecnologias. Se a gente conseguir distribuir esse acesso, muitas coisas vão ser criadas, muitas coisas vão ser criadas que vão entrar em choque com tudo isso, a gente vai ter muito mais possibilidades. Então o que a gente vive hoje, de fato, sim, é uma oligarquia que vem de um lugar que é um lugar de privilégio, a gente está lá, o Vale do Silício, as mesmas pessoas que estudaram nas mesmas universidades, que vêm do mesmo lugar, que fizeram as mesmas coisas, que estão olhando para o mesmo caminho, que tem os mesmos gurus, que olham para o mesmo canto do mundo, estão criando as tecnologias que vão mudar o mundo. Vão mudar o mundo para virar o quê? A lente do Vale do Silício. Só que tem o mundo que está sendo criado para cá. Então, se a gente conseguir distribuir esse acesso ao desenvolvimento de novas tecnologias, a competências, ao conhecimento das novas tecnologias, aí a gente vai ter oportunidade de criar. Eu gosto de falar que a inovação, na boa, as grandes inovações, as inovações disruptivas, elas não necessariamente vêm nesses grandes centros, elas vêm da margem, da borda, elas vêm do lugar onde a gente não está olhando, porque onde está todo mundo olhando, a Vale do Silício já trouxe coisas muito legais. Agora, todo mundo com foco lá. Atenção do outro lado, todo mundo foi para lá, já talvez coisas mais disruptivas venham do que está emergindo. Então, a gente precisa criar mais margem, mais margem de tecnologia para coisas novas emergirem, para não ficar tudo vindo do mesmo lugar, com o mesmo tipo de pensamento. A gente falou, todo mundo, é o unicórnio, 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 cresce, vira, vira, cara, não é um modelo sustentável, isso. Você fica criando, gastando, vai fazendo IPOs e não sei o quê, trazendo grana e gastando bilhões e criando base de consumidores sem transformar algo num negócio sustentável, que seja rentável e que seja sustentável. Então, tudo isso, as pessoas já estão olhando, opa, peraí, vamos pensar com calma, criar uma lógica um pouco diferente, olhar para o impacto que a gente está produzindo. Então, a gente precisa criar novos acessos a novas tecnologias para criar mais margem, para que dessas margens emerjam coisas muito mais interessantes do que essa visão. A gente tem uma visão super privilegiada, focada, dos grandes autores que já estão vindo por aí e tal, talvez a disrupção não venha da gente, porque a gente está falando e discutindo, dentro da nossa bolha de comunicação, inovação, a gente está falando aquilo que é o mainstream já. Então, para falar do que é a possibilidade de criação de um novo futuro, talvez não venha da gente, porque a gente já está com o nosso pensamento direcionado, com as nossas referências aqui e tal. Mas, cara, vai vir de um lugar que tem uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de construção. Então, a gente precisa dar acesso, cara, a gente precisa dar acesso para crianças, para pessoas de diferentes países, de diferentes situações sociais, de diferentes... Quanto mais acesso eu der, mais possibilidades eu vou criar. Então, eu acredito muito nisso. Quanto mais acesso, acesso ele gera essa confusão boa, que é a dúvida de onde a gente está indo, onde vai chegar, para que vai evoluir para criar modelos novos. a contracultura é a margem em si, né? Acho que esse é o paralelo que você começou a criar, que eu vejo isso, né? A contracultura é aquilo que está na margem, que vai, em algum momento, criar um desconforto, uma pressão, uma visão, que vai para outro lugar, que vai tirar a gente da nossa zona de conforto. O que eu vejo, cara, para 2020, o que eu... Não sei, vou falar um monte de bobagem aqui para ver se sai alguma coisa, mas o que eu vejo, talvez, de criação de movimento de contracultura seja justamente o... A gente sempre falou muito de aldeia global, de globalização, mas eu acho que em alguns momentos, na questão tecnológica, a gente consegue se conectar com o mundo como um todo, mas a gente, como mundo, ainda permite pouca mistura. A gente ainda se fecha em guetos, a gente se fecha em guetos culturais, em guetos nacionalistas, em guetos geográficos, em guetos... Eu acho que cada... Isso é um movimento que já começou, os nômades digitais, já indo, mas ainda assim eu estou falando de um campo de privilégio muito grande, eu acho que a contracultura vai ser cada vez mais a miscigenação e a miscigenação que vai propiciar criar novas coisas. Eu entendo movimentos que valorizam, né, culturas locais e pessoas que não querem falar da apropriação cultural, que... Cara, mas eu acredito que quanto mais miscigenação a gente tenha, mais a gente vai criar contextos de riqueza culturais para evoluir como humanidade. através dessa... de criação desses campos de mistura, de diversidade, de cocriação, de evolução, de mistura, de caldeirões, de culturas que vão eclodir em novas coisas. Porque não adianta... Eu vejo... E aí, de novo, a balança que muitas vezes a gente está tendo, porque como tem muita coisa nova emergindo, as pessoas às vezes querem ir para um campo de conforto, e o campo de conforto muitas vezes bebe de nacionalismos, a gente vai regredindo para trás. Então, talvez, o pêndulo do mundo, que a gente está vendo grandes líderes emergindo com conceitos mais retrógrados nesse sentido, a contracultura vai vir mostrando cada vez mais não só a valorização de outras culturas que não sejam essa, mas a possibilidade de criação de campos de misturas de culturas que vão emerger coisas novas. E esse, para mim, é onde emerge a contracultura, é onde está a margem, é onde a mistura está acontecendo, é onde a diversidade está criando com toda a sua potência, é onde as coisas estão ebolindo, efervescendo, é onde novos pensamentos estão sendo criados, é onde novas visões de mundo estão sendo cocriadas, é onde as tecnologias não estão indo para o mesmo lugar que o mercado quer ir, ou que os governos querem ir, mas que está indo porque está acontecendo e emergindo com as coisas que estão ali. Então, essa eclosão, para mim, é que vai... O que isso vai ser, cara? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, mas eu quero... Aí, de novo, é o acesso e os espaços que a gente cria, e espaço, não estou só dizendo físico, mas é espaço psicológico também para que esses lugares possam acontecer. A tecnologia foi muito isso. Se você olhar até os... A gente falou um pouco de centralizar, distribuído, mas você olha até o início dos anônimos, os cypherpunks, aquela... A contracultura tecnológica que vinha e os caras queriam... E eles... E, querendo ou não, na essência, eles tinham um código de ética que estava muito baseado no mindset hoje digital, criar coisas distribuídas, código aberto para todo mundo poder... A mistura, código aberto para poder criar coisas novas e fazer sempre o bem e dar acesso a máquinas e computadores. Então, tem o... Acho que isso tudo está no código de ética hacker, né? Olhando disso que a gente está falando dessa efervescência, enfim... É que com o desenvolvimento do modelo cartesiano de pensamento, o modelo cartesiano ele não tinha... Desculpa, eu peguei aqui. Com o desenvolvimento desse modelo cartesiano de pensamento, ele não tinha o espaço para a arte, porque a arte é o trabalhar, é a máquina de fazer perguntas, é o incerto, não é o planejado, não é o frame, não é o... Então, a arte virou a contracultura e porque as pessoas precisavam ser criadas, desenvolvidas, educadas para... Enfim, para estabelecer papéis específicos na sociedade, papéis específicos que gerassem produção, produção que gerasse dinheiro e mercado e tudo isso. Então, a arte por muito tempo virou a contracultura em si. Só que com isso, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar muito no pensamento cartesiano, muito nesse desenvolvimento, o pensamento linear ele não abre espaço para a complexidade. Por isso que o design hoje é uma mindset que seja interessante, que ajuda a gente a navegar nessa complexidade, porque ele traz um pouco essa... não é relação com a arte, porque eu acho que tem outras coisas que... O design, ele tateia muito pouco a arte, mas ele começa a trazer novas formas de pensar e desenvolvimento que não eram previstos antes num pensamento linear. Então, o que eu acredito também que vem a acontecer cada vez mais é como a gente varreu a complexidade para debaixo do tapete esse tempo todo para conseguir chegar onde a gente chegou como sociedade, como evolução, como mercado, como instituições, como modelo político, econômico, mercadológico, social, a arte, ela começa a emergir, ela vai começar a emergir com outro papel e um papel também de criar coisas, não só coisas etéreas, mas também coisas tangíveis. Então, a arte, a hora que a gente descobrir a provocação e o modelo dos pensamentos artísticos para dentro dos negócios, a gente pode levar os negócios para outros lugares, a gente pode levar a política para outros lugares, a gente pode levar a educação para outros lugares, é uma coisa que eu brinco muito, como assim não tem arte, educação, mas eu tenho, eu tive aula de educação artística, sim, mas aí eu fazia a prova para responder o ano do renascimento e não o que aquilo representava, as coisas, era decorar, então era o modelo cartesiano de ensino e de aprendizagem, ensinagem, não é nem de aprendizagem, de ensinagem do modelo artístico. Então, a gente tatear e se aprofundar um pouco mais nessas provocações da arte, pode levar a gente inclusive a começar a imaginar novas narrativas, porque a gente está com crise de narrativas, então tatear e se aprofundar nas artes pode levar a gente a começar a imaginar e desenhar cenários futuros que sejam muito mais interessantes para a gente seguir como sociedade, se aprofundar um pouco mais em modelos, em estruturas que venham, que bebam na fonte da arte, pode ajudar a gente a fazer perguntas melhores para o mundo que a gente está vivendo, porque a gente não sabe nem fazer perguntas, por que a gente está criando tudo isso, por que existe essa polarização, por que a gente está criando essas barreiras, por que a gente não está evoluindo como sociedade, por que o mundo está se destruindo, então a gente precisa aprender a fazer perguntas e perguntas poderosas também para a gente poder refletir para poder dar o passo para frente, a gente tem muitas certezas e a certeza é justamente o oposto da arte, a arte é isso, é a provocação, é o tatear com o novo, é a arte do instigar, é a arte da curiosidade, então isso tudo é arte, isso é justamente parte do nosso dos nossos skills, das nossas competências, habilidades que foram perdidas ao longo do tempo, então a contracultura pode ser a gente vir também de se aproximar da tecnologia com a arte, que isso pode gerar possibilidades muito, muito mais legais também. Hoje não existe o acesso e a possibilidade para todo mundo na tecnologia, a gente é impactado o tempo todo por visões que são muito muito singulares, de mundo, então são poucas pessoas que estão determinando as tecnologias que vão mudar o mundo por aí, eu tenho lá os Zuckerbergers e os Musks da vida que estão criando, mas será que a visão de mundo que esses caras têm, que frequentaram as universidades que frequentaram, criaram as coisas que criaram, no lugar onde eles criaram, será que isso é a visão que o mundo quer, de futuro, que o mundo quer, que o mundo precisa? Então se isso tudo não for pensado, a gente vê, os casos já estão começando a emergir, os governos e as empresas estão começando a discutir já também, principalmente em relação à inteligência artificial, então aquilo que eu falei, você olha e começa a definir, ter acessos por reconhecimento facial, cara, quem desenvolve essas tecnologias são pessoas que vêm de um lugar que estão acostumados com o modelo de pessoa, então estão criando tecnologias que muitas vezes pessoas de outras etnias, índios, negros, pessoas trans, não sejam reconhecidas por essas tecnologias, então você acaba nichando, então a ética para mim ela é uma ética, ela precisa ser, eu não sei se criada, mas ela precisa ser discutida num primeiro momento para a gente conseguir chegar a lugares muito mais interessantes, e de novo, acho assim, beber sempre da fonte do código da ética hacker é maravilhoso que tem que ter na essência ali, pensar distribuído, fazer para todo mundo, código aberto para ter acesso, dar acesso à tecnologia para as pessoas conseguirem desenvolver, acho que são pensamentos, são diretrizes que se a gente minimamente seguisse essas diretrizes, adaptasse essas diretrizes para os contextos, a gente já ia fazer coisas muito melhores, então acho que a ética é a forma como a gente interage no hoje, então a ética de ontem é diferente da de hoje que vai ser diferente da de amanhã, então ela precisa ser discutida e movimentada o tempo todo, então acho que sim, porque a tecnologia pode ser um grande vetor de exclusão, de diferenças sociais, de barreiras, de muros, a gente costumava criar muros de tijolo, ainda tem pessoas que tem essas ideias na cabeça, depois a gente começou a construir muros de armas, e aí agora a gente pode construir, hoje a gente está construindo muros que são muros tecnológicos e digitais, então você vê o caso de imigrantes, por exemplo, as pessoas vão para, muitas vezes fogem de guerras, as foragens vão para alguns contextos e elas não conseguem ser bancarizadas porque elas não têm um documento, não tem acesso, tem imigrantes, foragidos, pessoas que fogem de contextos que, coitado, nasceu por um acaso ali no meio daquele contexto, então está lá, fugiu dali para tentar uma vida melhor, para fugir da guerra, para salvar a própria vida, ou seja lá, outro motivo, e entra muitas vezes em países, em contextos, não consegue ter acesso, não tem acesso a uma identidade, não tem acesso ao banco, não tem acesso ao modelo econômico, não tem acesso ao sistema de saúde, não tem acesso, então é só uma barreira tecnológica, não é só uma barreira social, é uma barreira tecnológica, se pudesse, com um emprego, fazer alguma coisa, se desenvolver, não consegue, não é só a barreira da língua, não é só a barreira cultural, é a barreira tecnológica que cria uma parede invisível em torno da gente, que a gente não consegue, mesmo querendo muito, a gente não consegue acessar, então enfim, a gente precisa olhar com carinho para tudo isso que está acontecendo no mundo, porque a tecnologia ela é só um como, ela é só um meio, ela nunca é o fim, e o fim ainda somos nós humanos que estamos planejando, então se a gente está planejando isso, isso vai impactar o mundo, duas coisas tem que ser pensadas, como conhecemos nesse modelo ético, o impacto que a gente está produzindo, não é só a partir da nossa visão, mas a gente está olhando o impacto que vai acontecer para os outros que estão ali, e se vai impactar o outro, por que eu não estou chamando esse outro também aqui para a mesa de discussão, porque aí esse para mim é o ponto fundamental, a ética, não só a ética do desenvolvimento para pensar no fim, mas a ética do desenvolvimento em si, trazer pessoas de diferentes visões, diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes países, diferentes raças, diferentes culturas, diferentes contraculturas, diferentes situações, histórias, vivências, para começar a discutir com um pouco mais de profundidade esses lugares, porque a gente só discute depois que vem o impacto, e a hora que vem o pacto já não é tão legal assim, aí o modelo pode se perpetuar, virar algo não tão bacana assim, então para mim é na ética, por isso que o código tem que ser aberto, para poder gerar essas discussões como um todo, então vamos criar mais coisas de códigos abertos, dar mais acessos a tecnologias, distribuir muito mais o conhecimento que a gente tem, porque aí isso vai criar ambientes mais oportunos para que a gente crie mundos mais desejáveis, não só desejáveis para os poucos que estão criando as tecnologias hoje, mas desejáveis para o mundo que está aqui, ao nosso redor. e aí Obrigado.